Vestida de azul e branco Eu que trazia fechado dentro do peito guardado Meu coração sopredor Estou bastante inclinado a entregá-lo ao cuidar Daquele grotinho em flor Mas a normalista linda não pode casar ainda Só depois que se formar Eu estou apaixonado O pai da moça é sangrado e o remédio é esperado Eu que trazia fechado dentro do peito guardado Meu coração sopredor Estou bastante inclinado a entregá-lo ao cuidado Daquele grotinho em flor Mas a normalista linda não pode casar ainda Só depois que se formar Eu estou apaixonado O pai da moça é sangrado e o remédio é esperar O pai da moça é sangrado e o remédio é esperado